Igreja Evangélica Manancial de Vida Apresenta Esse é o Tempo de Cura Programa Tempo de Cura Tempo de Sarar as feridas da alma Programa Tempo de Cura Graça e paz, Igreja do Avivamento Sejam bem-vindas ao programa Tempo de Cura Que bom estar com vocês mais uma vez Estou me sentindo muito feliz em encontrar as pessoas Dizendo que estão assistindo o programa Que estão sendo abençoadas Realmente, esse programa veio do coração de Deus Para a sua vida Para que se estabeleça ainda mais No seu coração, nos seus relacionamentos Na sua vida conjugal, na sua vida com Deus Um Tempo de Cura O que é ser curado? É ser livre para viver as maravilhas que o Senhor fez para nós Eu quero dizer para você que está nos ouvindo Que agora o programa Tempo de Cura Ele tem um espaço só para você Nós fizemos um e-mail para o programa O e-mail é ProgramaTempoDeCura ArrobaGmail.com Vai estar aparecendo abaixo na tela O nosso e-mail E você vai poder estar mandando para nós Sugestões Às vezes você quer ouvir algo em relação A um problema que você está passando Uma palavra de Deus em direção àquele problema Mande um e-mail para nós Às vezes você quer contar um testemunho Olha, pastora Eu fui muito abençoada nessa área E você não tem contato conosco Você não é da nossa congregação Mas você quer compartilhar Mesmo se você não quiser usar o seu nome Nós não vamos estar usando, preservando Mas se você quiser compartilhar Algo que Deus fez na sua vida Manda um e-mail para nós Também se você quiser dar uma dica Nós estamos começando, né? Todo esse processo também Na nossa história, na nossa caminhada Nós estamos abertos A receber a sua sugestão A sua palavra Também estarmos ouvindo, né? Algo que esteja na sua alma Que às vezes você nunca compartilhou com ninguém Você precisa compartilhar Precisa falar Nós somos pastores da parte de Deus A Bíblia diz que chegaria um tempo Em que Deus levantaria pastores fiéis Para cuidar do seu rebanho E eu creio que esse é o tempo Esse tempo chegou na igreja do Senhor Jesus E na sua vida E Deus tem colocado sobre você Pastores fiéis Em que você pode confiar E essa confiança faz parte da cura Não é verdade? O mundo está sem confiança Por quê? Está ferido, está machucado Chegou esse tempo de cura na sua vida Vamos agora ouvir a palavra com o apóstolo Carvalho E depois nós vamos estar retornando com o apóstolo Vera Para estarmos falando De como esse processo acontece na nossa vida Amém? Programa Tempo de Cura Graça e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Quero deixar nesse dia uma palavra poderosa Da parte do Senhor Jesus Para a sua vida Palavra essa que vai mudar a sua sorte Produzirá milagres extraordinários Na sua vida Como também na sua família Diz a palavra do Senhor No Evangelho de Marcos capítulo de número 2 Faremos a leitura do versículo 1 até o versículo 12 E desse texto nós vamos extrair Vida E vida em abundância Que flui da pessoa de Jesus Diz a palavra do Senhor Dias depois Entrou Jesus de novo em Cafarnaum E logo ocorreu Que ele estava em casa Muitos afluíram para ali Tantos que nem mesmo Junto à porta Eles achavam lugar E anunciavam-lhes a palavra Alguns foram ter com ele Conduzindo um paralítico Levado por quatro homens E Não podendo aproximar-se dele Por causa da multidão Descobriram o herado No ponto correspondente Ao que ele estava E Fazendo uma abertura Baixaram o leito em que jazia o doente Vendo-lhes a fé Jesus disse ao paralítico Filho Os teus pecados estão perdoados Mas alguns dos escribas Estavam assentados Ali e arrazoavam em seu coração Por que fala Deste modo? Isso é blasfêmia Quem pode perdoar pecados Senão um Que é Deus E Jesus Percebendo logo por seu Espírito Que eles Assim arrazoavam Disse-lhes Por que arrazoais Sobre essas coisas Em vosso coração? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico Estão perdoados os teus pecados Ou dizer Levanta-te Toma o teu leito e anda Ora Para que saibais que o filho do homem Tem sobre a terra autoridade Para perdoar pecados Disse ao paralítico Eu te mando Levanta-te Toma o teu leito E vai para a tua casa Então Ele se levantou E no mesmo instante Tomando o leito Retirou-se à vista de todos A ponto de se admirarem Todos E darem glória a Deus Dizendo Jamais Vimos Coisa Assim Bendito seja O nome do Senhor E Salvador Jesus Esse texto Retrata algo Fenomenal Magnífico Quatro homens Naturalmente Visualizaram Um homem sofrendo Em cima de um leito Paralítico E eles tinham ciência De que Jesus estava em Cafarnaum Entraram numa casa E aqueles quatro homens Tomaram coragem E resolveram Levar aquele paralítico Até a presença de Jesus Porque eles entenderam Que havia Para aquele homem A possibilidade real De uma mudança Substancial Na vida dele Aqueles quatro homens Acreditaram que Jesus Podia curar aquele paralítico Então eles tomaram Uma atitude ousada Corajosa Determinada Tomaram aquele paralítico E começaram a transportar Até onde Jesus estava Quando lá chegaram Eles observaram Que a casa estava Superlotada E naturalmente Tentaram entrar Pela porta da frente Não conseguiram Pela porta dos fundos Também não conseguiram Pela janela Também não conseguiram Porque o paralítico Estava deitado Numa cama E era impossível Entrar Numa casa Onde estava Superlotado Pela janela Muito menos Mas eles Eram usados Eles tinham no coração A certeza De que se colocasse Aquele homem Diante de Jesus E chamasse a atenção De Jesus Para a necessidade Daquele homem O milagre iria acontecer Então o que eles fizeram Transportaram Aquele homem Até o telhado E desceram O paralítico De forma estratégica No lugar onde Jesus estava E quando Jesus observou Aquele paralítico Descendo E que ficou Diante dele Jesus foi Despertado A atenção de Jesus Foi despertada E Jesus olha Para aquele paralítico E diz assim Perdoado São os teus pecados Isto É algo tremendo Da parte do Senhor Jesus Toda a expectativa Daqueles quatro homens E naturalmente Das pessoas Que estavam ao redor Daquele homem Que havia Descido Pelo telhado Era que Jesus De imediato Estabelecesse Uma palavra De ordem Para que aquele Homem Se levantasse E fosse liberto Daquela paralisia Mas Jesus Trabalhou Algo Muito mais Profundo O passo Que Jesus Deu Foi De profunda Significância Para a vida Daquele homem Jesus Que conhece Aquilo que está No profundo No escondido No íntimo Do ser humano Percebeu Que aquele paralítico Tinha uma necessidade Bem maior Do que ser curado Dentro do aspecto físico Aquele paralítico Ele tinha algo Dentro dele Que atava A vida dele Transtornava A vida dele Um espírito Naturalmente Angustiado Uma alma Aflita Um coração Partido Um homem Que havia Perdido O sentido Da vida Na verdade Não era apenas Um homem Que tinha uma paralisia No aspecto físico Mas o seu interior Também Estava paralisado E Jesus Jesus que conhece O mais profundo Do coração Do homem Olhou Com misericórdia Para aquele paralítico E disse assim Perdoado São Os teus Pecados Isso é maravilhoso Porque a partir Daquela experiência A vida Daquele homem Verdadeiramente Iria Sofrer Uma transformação E quando Jesus Libera aquela palavra De poder De vida Que Transformou O interior Daquele homem Mudou os pensamentos Sentimentos E a vontade Porque o perdão Traz alívio O perdão Traz refrigério O perdão Traz esperança O perdão Faz com que possa Inaugurar na vida De uma pessoa Um novo tempo Abre um portal De vida De esperança De regozijo No coração Do ser humano Porque quando o homem É perdoado As forças Do mal As cadeias As prisões Da morte Pois a Bíblia diz Que o salário Do pecado É A morte Então as prisões Da morte Elas São desfeitas Os laços São arrancados Da vida Da pessoa Então Jesus Olha para a vida Daquele homem E faz com que Quebre os grilhões No interior Daquele homem E verdadeiramente A partir dali Ele Recebe um favor Celestial E a vida Daquele homem Começa A passar Por uma mudança Espetacular Mas havia ali Naquele local Dentro daquela casa Alguns fariseus E eles começaram Então a questionar Acerca Da palavra De Jesus E eles disseram Quem pode Perdoar pecado Senão Deus Então Jesus Conhecendo Aquilo que se passava No coração Daqueles fariseus Disse assim O que é mais fácil Dizer para uma pessoa Perdoados São os teus pecados Ou dizer Levanta-te E anda Então Jesus Volta a olhar Para aquele paralítico E diz assim Para que este povo Saiba Que eu tenho O poder Para perdoar Pecados A ti te digo Levanta-te E anda E a Bíblia Sagrada Diz Que aquele Homem Levantou-se Andou Ficou maravilhado Então a benção Plena Alcançou Aquele coração Agora ele já estava Perdoado Agora ele já havia Experimentado O alívio Do perdão E agora Havia sido Curado No aspecto Físico Um novo tempo Se instalou Na vida Daquele homem Um tempo De cura E o tempo De cura Foi Tão extraordinário Que envolveu Todo o ser Daquele homem Começou No espírito Um homem Para que possa Verdadeiramente Experimentar Uma cura Extraordinária Ele precisa Ter um encontro Com Jesus E como Ponto de partida Experimentar O perdão Para os seus Pecados Conhecer O Cristo Que perdoa Pecados Que dá nova Vida Que traz Ao coração Do homem O alívio Que tanto Ele necessita Muitas das vezes As pessoas Elas se movimentam De um lado Para o outro Com toda Liberalidade Tem tudo Para serem felizes Tudo Mas elas tem Uma necessidade Interior Profunda Elas são Pessoas Amarradas Que vivem Sem propósitos Pessoas que estão Sendo destruídas Por causa Do estilo De vida Que vivem E não sabem Como sair Desse quadro De amarra De dor De transtorno Esse modelo De vida Que na verdade Provoca Uma insatisfação Interior Então o encontro Com Jesus Aponta Para um novo Tempo Aponta Para algo Celestial Aponta Para algo Que verdadeiramente Pode saciar O coração Do homem Jesus Quer fazer Das pessoas Pessoas Plenas Pessoas Que verdadeiramente Tenham sentido Na vida Tenham O foco Da vida Com muita Precisão Vida espiritual Vida sentimental Vida física Deus quer fazer Das pessoas Pessoas plenas Por isso Jesus olhou Para aquele homem Paralítico E viu A maior necessidade Que não era A necessidade De ser curado Era a necessidade De experimentar Uma nova vida Ser arrancado Da prisão Espiritual Da prisão Dos pensamentos Dos sentimentos E da vontade E quando isso aconteceu Como a obra de Jesus Ela é plena Na vida das pessoas Jesus completou a obra Na vida daquele homem Dando a ele O milagre De ser curado Daquela paralisia E a Bíblia Sagrada Diz Que todos Se admiravam Dos feitos De Jesus Quando O homem Abre espaço Quando o homem Abre o coração Para que Jesus Manifeste graça Com muita certeza Vai haver Admiração Porque Aquilo que Jesus Faz É algo Que nenhum Homem Pode fazer Nenhum Homem Pode fazer Naturalmente Não se alcança Ninguém Com seus recursos Naturais Pode mudar O interior O mais profundo Do ser De um ser humano Mas Jesus Pode Então eles ficaram Maravilhados Porque aquele homem A vida Renasceu No coração Daquele homem E a Bíblia Ainda diz Que eles ficaram Maravilhados E admiravam Da glória Que estava Estabelecida E diziam Jamais Vimos Coisa Assim Quando Jesus Entra na história De uma pessoa Haverá testemunho De que Jamais Se viu Coisa Assim Deixe Jesus Manifestar Graça Na sua vida Alcançar O seu coração Deixe o poder De Deus Entrar na sua vida Assim como entrou Na vida Deste paralítico E aquele paralítico Fora levado Por quatro homens Até a presença De Jesus Há sempre alguém Interessado Há sempre alguém Da parte de Deus Decidido A ajudar aqueles Que necessitam Se aproximar de Jesus A terem essa oportunidade E eu estou aqui Como um porta-voz Da parte do Senhor Jesus Nesse tempo Do terceiro milênio Dizendo pra você A esperança Para ti Jesus quer perdoar Os seus pecados Jesus quer te dar Uma nova vida Jesus quer restaurar A sua esperança Jesus quer restaurar A sua força Eu quero te dizer Que o Senhor Está com as mãos Estendidas Para abençoar Poderosamente A sua vida Acredite Que pela graça Do Senhor Nesse instante Eu sou um porta-voz De Deus Para proclamar A você Que há sim Esperança Para ti Deus pode mudar A sua sorte Quaisquer que sejam As suas necessidades Jesus entra Com provisão E eu quero Dizer pra você Hoje o poder De Deus Está sendo liberado Sobre a tua vida Hoje O poder Do nome de Jesus Entra na tua vida O sangue De Jesus Cristo Pode te perdoar Assim de todos os pecados O nome de Jesus Entra com graça Na tua vida Para fazer com que As fortalezas Se rompam Hoje em nome de Jesus Eu proclamo Que uma nova vida Está chegando Para ti A porta do Senhor Se abre para ti Nesse dia Hoje eu digo Que esta palavra Poderosa Provoca no teu coração A fé A esperança O amor Você está diante De uma grande oportunidade A oportunidade De ter sua vida Transformada Acredite Ainda Que pessoas Que estão Ao seu redor Venham Construir Oposições Não tenha medo De entrar Nas novidades De Deus Pois Eu não tenho temor No meu coração Por isso Eu digo a você Deus vai mudar A sua sorte Vai mudar A tua vida Vai impactar A tua família E você será Uma testemunha Poderosa Do Cristo Que perdoa pecados E restaura A esperança No coração Das pessoas E todos Irão se admirar Daquilo que Deus Vai fazer Na sua vida E a glória Do Senhor Inundará O teu ser E mudará A tua sorte E você Proclamará Grandes coisas Fez o Senhor Por mim Por isto Eu estou Alegre Hoje é o dia Que o Senhor Reservou Para manifestar Graça Na tua vida Em nome de Jesus Eu proclamo Perdão Para os teus Pecados Eu proclamo Restauração A cura Para o teu corpo A cura Para os teus Pensamentos Os teus sentimentos A tua vontade Porque um Tempo de cura Pela presença De Jesus Chegou Para você E alcançará Também A toda Tua família Deus te abençoe Graciosamente E que o amor De Jesus Inunde o teu coração E não te esqueças Ele vê O que ninguém vê E conhece Quais são As suas reais Necessidades Deus te abençoe Deus te abençoe Graciosamente No nome de Jesus Amém E amém Estou muito feliz Por poder ministrar A palavra de Deus Ao seu coração Mas gostaria também De lhe receber Juntamente com toda A sua família Ali No templo Da igreja evangélica Amanancial de vida No parque São Caetano Rua Gumercino De Freitas Número 132 134 Bem próximo A Universidade Cândido Mendes Eu lhe espero E não se esqueça Deus se ama E vai lhe abençoar Graciosamente Agora continuem Com a pastora Eliana E a apóstola Vera Que naturalmente Estará liberando Diretrizes fundamentais Para a sua vida Programa Tempo de Cura Glória a Deus Palavra temida Apóstolo Carvalho E nós agora vamos Ter o nosso bate-papo Com a apóstola Vera Sobre as nossas Aflições da alma Nós sabemos Que nós estamos Nesse projeto Sem medo De ser feliz E esse projeto Tem aberto Assim os nossos olhos Para muitos Obstáculos Que nós Seres humanos Temos que romper Para alcançar A felicidade Então nós Começamos falando Semana passada Sobre o medo Nós ainda vamos Falar um pouquinho Sobre o medo Mas vamos falar Sobre o medo Do que as pessoas Estão pensando De nós Como assim? Nós vivemos Numa sociedade Extremamente Preocupada Com a aparência Nós sabemos Nós sabemos Tanto que estou Aqui bonitinha Penteada Porque a aparência É importante Mas nós vamos Falar sobre o medo O medo É o pavor Você fica Paralisado Pensando A sua casa Trazendo essa palavra De vida De cura Abençoando a sua vida Isso é maravilhoso E com essa proposta Sem medo De ser feliz E esse tema É um tema Muito importante Porque realmente Nós Nos preocupamos Muito Com o que O outro Vai falar Ou com o que O outro Está pensando A respeito De nossas vidas Então Estarmos aqui É um momento Que temos Para Abrir O nosso coração E Poder Refletir O que nós Pensamos O importante É o que nós Pensamos O que nós Achamos O que nós Gostamos É isso que nós Queremos conversar Isso é importante Né Apóstola Mas Às vezes Esse pensamento A gente pode dizer Até um pensamento Obsessivo Sim Que Ai As pessoas estão me olhando A gente vê situações Que tem gente Que às vezes Passa por nós Se a gente estiver Falando alguma coisa A pessoa já pensa Assim Estão falando de mim Falaram da minha roupa Falaram do meu cabelo Será que meu cabelo Está despenteado E a pessoa Aquele pensamento Começa A dominar a pessoa E começa a roubar O que é alegria Às vezes a pessoa Está numa festa Aí a pessoa Começa a ficar incomodada A festa é o que é O lugar de você curtir De você se divertir Um momento De lazer E começa a ficar preocupado O que será Que estão pensando de mim Ai Falaram do meu sapato Do meu cabelo E esse medo Tira a alegria A felicidade Daquele momento Isso Uma coisa tão simples E nos rouba A paz A alegria De estarmos Às vezes Em lugares Que são tão importantes Para a gente E a gente fica ali Naquela preocupação Será que a minha roupa Antigamente se dizia assim Quando alguém estava olhando Eu estou de verde Estão lançando também No Face agora Esse desafio Sem make Sem maquiagem Sem nada E chegou ao ponto Das mulheres Terem medo De se apresentarem Sem maquiagem Sem estar com batom Sem estar com lápis De cara lavada E eu estava pensando Sobre isso Até coloquei lá Na minha paginazinha Sem medo Sem medo Ser feliz O seguinte Que não existe Nada mais normal Do que ter defeito Nós temos dificuldade De entendermos isso Sempre a gente Quer ser Eu acho que isso É até um Pensamento egoísta Queremos Ter mais Ser mais Estar melhor Sempre pensando Naquilo que a gente quer E a gente começa A ter Esses pensamentos Começa a dominar E isso começa A gerar um medo Isso Tem gente que não vai A igreja Porque acha Que as pessoas Da igreja Estão tudo olhando Para ela Para a roupa dela Não, mas olha Porque a pastora Apareceu na televisão Estão bem maquiada Arrumada E eu não vou Para a igreja Porque o pessoal Vai reparar E tipo assim Parece que a gente Está com tempo De ficar reparando Que a pessoa veste Mas o que acontece Existe um sistema Nesse mundo Que diz Que as pessoas Estão mais Preocupadas Com sua aparência Do que com o que você é Enquanto isso Na verdade O que é mais importante No ser humano É a essência dele E eu tenho certeza Que essa essência Estando bem Tudo vai estar bem A gente vai estar Sentindo feliz E tudo mais E as pessoas Às vezes ficam Extremamente preocupadas Com isso Como Apóstolo Lidar Com esse medo Com esse sentimento Que paralisa A nossa vida social Os nossos relacionamentos Eu creio que o primeiro passo Você que está nos ouvindo Que às vezes tem este problema É ver o que realmente você gosta O que realmente te faz bem O que realmente Sem se preocupar Com o que o outro vai pensar É uma preocupação extrema É claro Que a gente vive em grupo Às vezes a gente tem um marido O marido gosta Do esmalte claro A esposa gosta Do esmalte escuro A mulher sempre tem A tendência De querer agradar o marido Aí você não precisa Toda semana Pintar a sua unha De esmalte claro Você pinta uma semana De escuro Outra semana de claro Mas aí você Pegou firme Marido É Mas não Isso é o mais forte O que isso quer dizer Que não necessariamente A gente vai se anular Completamente Para agradar o outro A gente entende Que às vezes a gente precisa Deixar um pouco do nosso Para convivência social Ah, eu gosto De andar só de shortinho curto Mas não tem condição Em certos ambientes Porque eu gosto Eu ir com aquele shortinho Tem? Não tem Então isso que eu estou dizendo Que às vezes Existem momentos Que nós vamos ter que abrir mão Do que a gente gosta Para o outro Mas não ser escravo Do que o outro gosta E anular completamente O que a gente gosta Que isso acontece Com algumas pessoas, né? Essa palavra aí É forte Se anular Nós temos a tendência Disso Quando não estamos bem Quando nós estamos falando Quando temos essa preocupação Vamos nos anulando Em torno do que Os outros estão pensando Em torno do que A mídia está falando A televisão Isso Aí a gente começa A se anular Não é? É tão forte essa questão Que tem pessoas Indo para o Face Aparecendo sem maquiagem Que jamais para isso Mas como a mídia Está falando Faça E está no Face E a pessoa faz Como a pessoa é manipulada Não quer dizer que não possa Ou possa Eu estou falando assim Como que a influência Da mídia na vida das pessoas Ah, passa a sombra laranja Com vermelho E tudo mais E as pessoas usam Mas se uma pessoa gosta De laranja com vermelho E não está na mídia Aí já está apagando o mico Digamos na linguagem popular Então Se eu gosto de laranja com vermelho Eu posso usar laranja com vermelho? Essa é a proposta Sem medo de ser feliz Não é essa a proposta? Ontem mesmo eu coloquei Uma blusa toda laranja Porque eu amo laranja E é uma coisa Que muita gente não gosta Mas eu gosto Me faz bem Então eu falei Eu vou toda de laranja hoje É, pastora está Olha só De estampar Tem gente que não gosta de estampar Isso Mas a senhora gosta? Eu gosto Se sente bem? Isso, gosta Não está fazendo mal para ninguém Não está machucando ninguém E está fazendo você feliz Viva Sem esse medo Que as pessoas estão se preocupando Às vezes com sua vida E tudo mais Não Mas quando você se aceitar Aceitar que você gosta de vermelho Isso Se aceitar Aceitar Se você gosta do cabelo afro Se você gosta do cabelo alisado O que você gosta? O que te faz feliz? Te faz bem? E não está fazendo mal ao próximo? Porque essa convivência com o próximo Que tudo tem um limite Eu acho que você deve ser livre Sem medo E para isso o sentimento da pessoa Tem que estar tratado Apurado muitas vezes Isso E mais uma vez Nós voltamos para a palavra de Deus Porque Deus é assim Maravilhoso Ele gosta de cores A gente está falando de flores Foi Deus que fez a natureza As cores Deus nos ama Nos quer ver bem E Ele vem com a sua graça Transformando Colocando formosura no nosso rosto Porque todo mundo tem defeito Ninguém é perfeito Como isso Nada mais normal do que ter defeito Mas a nossa tendência é focar no defeito Ah, porque meu nariz não é pontudo Porque o meu dedão tem um joanete E as coisas que a gente tem de bonito? E as coisas que nos fazem brilhar? E às vezes nós estamos focados Naquilo que nós não achamos bonito Ou a sociedade diz que não é bonito É verdade E as palavras têm poder, né? Aquilo que as pessoas nos dizem A gente fica focado Às vezes as pessoas estão felizes Alegres alegres E alguém diz assim Olha, não gostei desse tipo de sobrancelha seu Basta essa palavra Para a pessoa já ficar Será? E pergunta já quem está ao seu lado O que você achou da minha sobrancelha? Então, nós temos aí uma dica Não espere agradar todo mundo Nem todo mundo vai gostar da sua aparência A primeira pessoa que tem que gostar É você Gostar de si mesma Começa por aí Com certeza E aí pode estar todo mundo te achando feio Mas você sai Não, você se acha agatona Porque você está feliz com você E às vezes quando você faz aquela sobrancelha Que é para agradar o outro E tudo mais Você fica insegura Você não sabe se você está bem Mas quando você faz algo Que você se sente bem Isso é o que mais importa E para você se sentir bem Você precisa se entender Se aceitar Isso E eu estou Como eu estava falando Quando a gente olha para a palavra de Deus Aquele Deus que nós já falamos aqui Amoroso E a gente pode assim Naquela comunhão Que a gente sempre fala aqui Da oração Da intimidade com Deus Lendo a palavra de Deus Ele vai restaurando O nosso amor próprio E a gente vai começando a se amar Antes de tudo Que nós precisamos nos amar Primeiro a Deus Depois a nós mesmos É, a Bíblia diz Ama o teu próximo Como a ti mesmo Então o princípio é Para você amar o outro Você tem que amar a si mesmo Se aceitar Eu acho que essa questão de se aceitar A baixa autoestima É uma coisa que atinge Muitas mulheres No sentido Da aparência Dos homens já é não realizar Mas a mulher é da aparência E a mulher precisa se aceitar E isso vai fazer dela Uma mulher feliz Uma mulher plena E mais preocupada Com aquilo que a faz bem Do que com o que os outros Estão pensando dela É isso aí É por aí Não é? E você deve Abrir o seu coração Para essa palavra Porque às vezes você cresceu Ouvindo dentro da sua casa Às vezes do seu pai Da sua mãe Do tio Do irmão Você é muito feia Seu cabelo Seu cabelo é muito feio Eu gosto Do moreninho Eu gosto Então há gosto Para tudo As pessoas Todas nós Somos amadas Do jeito que somos Mas eu acho A grande dificuldade É querer agradar Todo mundo Essa é a dificuldade É porque às vezes A gente vai Dez pessoas Se acharam bonito Um criticou O que você fez Pronto, acabou É Já fica preocupada Aí vai para o espelho Ai, eu acho Que tem um negócio errado Mas sabe o que Que nos faz feliz De fato, de verdade? Eu acho que é Eu sinto Até a partir da minha vida É estar bem aqui dentro Com certeza A beleza É algo Que flui De dentro Para fora Isso E transforma Tudo que está Em nossa volta Hoje em dia Existe algo Errado Com certeza Existe Sem dúvida Sobre a beleza Porque a beleza Não é a sensualidade Às vezes a beleza Está um sorriso Eu coloquei lá Na minha página Deu um sorriso Isso Às vezes a gente vê Não é recalque Como diz por aí Porque todos somos livres Deus deu a cada um Um estilo de corpo Às vezes aquelas mulheres Muito malhadas É benção Mas às vezes Preocupada demais Com aquilo E às vezes Não tem um sorriso Não tem uma alegria E toda aquela beleza Que foi trabalhada Aqui fora Não resplandece Porque lá dentro Onde está tratado É claro É claro Que se juntar as duas Glória a Deus Aleluia Também quero Só que as duas Dão trabalho Tanto trabalhar Por dentro Quanto por fora Tem que ter Dedicação Às vezes as pessoas Chegam no lugar Às vezes A gente olha São aquelas que São alegres São felizes Porque o que o homem Mais quer numa casa Você pode ter certeza Falar que nada Bonita Não é É uma mulher feliz De bem com a vida Porque a felicidade Torna tudo bonito Isso é uma dica Muito importante Então Claro que nós temos Que não se preocupar Com a aparência Jamais Mas a pastora Falando lá Toda maquiada Toda trabalhada E quando você está Bem por dentro Você se trabalha Naturalmente você faz isso Mas sabendo Você tem defeitos Aceitando esses defeitos E quando você está bem Você tem vontade De se arrumar Feliz Você levanta Ai Que alegria Então você Isso é natural Em você Isso Ser Estar bem Estar bonito Com uma laqueagem Perfumada Primeiro Vem do estado de espírito E quando Nós fomos roubadas Nisso Como a gente está falando Aqui na infância Você é feia Você não tem nada de bom Deus Ele planta em nós Essa verdade Que nós somos especiais Nós falamos lá na igreja Nós somos meninas Dos olhos de Deus Ele te ama Ele te ama Amém Isso é lindo Então Essa verdade E não depende Simplesmente De um homem De um pai E uma mãe Te dizer isso É uma verdade Que Deus planta No seu coração É uma verdade Que te faz romper Todo limite Toda palavra negativa Que você ouviu Que o seu cabelo É feio Que o seu nariz É feio Que o seu corpo É feio É mentira Você é linda Você ainda não descobriu Mas dentro de você Tem tesouros Escondidos E Deus quer revelar Isso a você E através da presença De Deus Que ele faz isso Não é apóstolo Com certeza Uma coisa que eu sempre Falei com vocês Vocês que eu digo Minhas filhas É pra quem não sabe Ela é minha mãe Que essa alegria É muito importante Essa simpatia Aonde chega A expressão A alegria Conquista Conquista qualquer um Que pessoa maravilhosa Isso é possível Não é só um temperamento Isso é uma graça de Deus Isso se trabalha também É Se malha Vamos malhar a alma Vamos ficar só malhando o corpo Não Vamos nos colocar Diante de Deus Vamos tirar As marzelas da alma Os traumas Clamando a Deus Com aquela comunhão Que nós já falamos aqui Com Deus Falando com Ele Como Pai Falando Senhor Não me sinto bonito Essa palavra que elas estão falando Que nada Eu não sinto nada Pode falar com Deus Dizer verdade Isso Deus eu quero sentir isso Eu quero me sentir bem Eu quero me sentir especial Eu quero ver alguma coisa Bonita em mim Que eu não vejo nada Ele vai te mostrar Porque Deus Ele nos criou com qualidades O pecado Ele deformou Tanto a nossa personalidade Às vezes como a nossa natureza humana Mas Deus Ele pode restaurar em nós O mais importante Que é a beleza Da glória de Deus Dentro de nós Aposto que eu tenho uma palavra final Às pessoas Às mulheres Às homens Que estão nos ouvindo Em relação a isso E como se comportar Até a próxima palavra Nessa reflexão Sobre o medo Do que vão pensar de nós Primeiro é como você já falou Admita Abra o seu coração Diga a verdade Olhe para dentro de você Comece a trabalhar você Não se preocupe com o outro O que os outros estão pensando Olhe para o seu coração E veja o que está dentro de você O que é bom Você vai preservar Aquilo que não é bom Está te trazendo tristeza Está te trazendo dificuldade Peça a Deus para tirar Fale com Ele Senhor, tu és o meu pai Senhor, tu me conheces Eu não posso esconder do Senhor Diga a Ele Na verdade eu estou me sentindo triste Para baixo Sem ânimo E na proporção que você for dizendo A verdade Foi encarando você mesmo Que às vezes nós fugimos de nós mesmos Não queremos enfrentar Admitir que estamos tristes Então temos que admitir E a partir daí Começar a pedir a Deus Me ajude pai Me dê as suas mãos Me ajude Me levanta Dá-me Senhor A tua alegria Porque a tua alegria Traz Formosura Ao nosso rosto E na proporção que você Começar a pedir a Deus Se colocar diante dEle Aonde você estiver Aí no seu quarto Na sala Nos ouvindo Você pode se colocar diante dEle Porque você é a menina dos olhos de Deus Ele ama os seus cabelos Ele ama o seu sorriso Não tenha medo de sorrir O Senhor está aí com você Glória a Deus Então ainda com esse sentimento Vamos receber agora a oração Com o apóstolo Carvalho Receba na sua casa a sua oração Ore junto com ele Receba o milagre da parte de Deus Programa Tempo de Cura Esse é um momento muito especial É um momento em que eu vou levantar a voz A Deus em oração Em nome de Jesus E todas as vezes que nós oramos Em nome de Jesus Os céus entram em movimento E o milagre acontece Ore comigo nesta hora Pai em nome de Jesus O teu amado filho Eu levanto a minha voz Em função destas vidas Que tem ouvido a tua palavra Que é eficaz e é verdadeira E em nome de Jesus Cristo Doador da vida Em nome de Jesus Cristo O príncipe da paz Em nome de Jesus O salvador de toda a terra Em nome de Jesus Aquele que perdoa pecados Eu libero uma bênção Sobre a vida desta pessoa preciosa Desta família preciosa Que agora está orando comigo Eu proclamo Haja Senhor milagres Na vida deste homem Na vida desta mulher Na vida desta família O poder de Deus Agora é liberado Para restaurar os corações Para curar os enfermos E libertar os oprimidos Em nome de Jesus Cristo De Nazaré Para que todos vejam Que só o Senhor é Deus Para que todos vejam Que Jesus é Deus Manifestando graça Aqui na terra Entre o poder de Deus Na vida dessas pessoas Provocando milagres extraordinários De tal forma que As pessoas fiquem maravilhadas Com aquilo que vai acontecer Pelo nome precioso de Jesus Cristo A glória de Deus Seja sobre essas vidas No nome de Jesus O Filho de Deus A bênção está liberada Que bom que você orou comigo Naturalmente A graça do Senhor se estendeu Sobre a sua vida Eu te espero Para a próxima programação E saiba de uma coisa Deus vai continuar Preparando novidades Para você E para toda a sua família Shalom Programa Tempo de Cura Glória a Deus Oração maravilhosa Tenho certeza que você recebeu Uma bênção especial Na sua casa Agora nós vamos falar Algumas dicas Apóstola Sobre como vencer esse medo O que as pessoas Estão pensando de mim Como enfrentar Porque falar é fácil Mas praticar é difícil Mas não é impossível Não é impossível É possível você lidar com esse medo Então a primeira coisa Que a pessoa tem que fazer É aprender a controlar esse medo Esse medo não pode dominar a pessoa A pessoa não pode ficar com medo Ah, eu não vou à festa Não vou à igreja Não vou sair Porque as pessoas vão me reparar As pessoas vão pensar E papapá E a pessoa acaba entrando Numa depressão Não quer mais sair de casa Não quer mais se arrumar Ou às vezes Só sai se comprar uma roupa nova Nós vamos ter um programa só disso Com certeza Só falando sobre o consumismo Esses maridos vão gostar Nosso próximo programa Vai ser falando sobre o consumismo Então já estou Dando uma palhinha Não perca Mas vamos voltar aqui Você enfrentou o seu medo Você vai dizer Hoje eu vou sair E não vou me importar Com o que as pessoas Vão pensar de mim Aí você pode estar fazendo Um exercício Não é apóstolo? Tem que enfrentar esse medo Tem que encarar Tem que dizer Não, não vou aceitar A pessoa pode estar falando Consigo mesmo Como que a pessoa pode estar Fazendo esse exercício? Primeiro Como nós já falamos aqui Encarar o medo E dizer Não, eu não sou assim Deus não me fez assim Então ela pode ir Eu quero assim Ela pode ir pra frente do espelho Se olhar Isso E ela está pensando Todo mundo vai me achar feia Mas ela pode se olhar Na frente do espelho E falar assim Eu sou bonita Deus me fez bonita Por dentro E por fora Eu gosto do batom vermelho Eu vou com batom vermelho Eu não gosto de batom Eu vou ser batom Ela tem que encarar A imagem dela E dizer Eu posso Eu vou E eu me aceito Que é o mais importante É Se nós estamos falando aí Com Vamos colocar assim Uma pessoa que se chama Maria Maria vai olhar no espelho Vai dizer Maria Eu te amo Maria Você está ficando bonita Com esse batom Como que eu gosto de você Com essa roupa Então ela está Fazendo um exercício E recuperando a confiança Em si mesma Por aí E dessa forma Essa depressão Por causa do medo Que te tranca Que rouba as suas relações Que te deixa desconfiado Com todo mundo Não pode dar uma risada Perto de você Você acha que está rindo de você Não pode ninguém se movimentar Sair de perto de você Que você acha que saiu Por causa de você Recupere a crença em você Recupere a confiança em você Seu desejo de Deus Nós vamos ver agora Um testemunho da Vanessa Lá da Igreja Manancial de Vida Nossa amiga Nós chamamos de Vanessinha Que também tem vencido Na força do Senhor Essa doença da alma Tão limitante Chamada depressão Então ouça um pouco Do que Deus fez Na vida da Vanessa Programa Tempo de Cura Graça e paz Pastor Elianai É com muita honra Que eu estou aqui Nesse programa Para contar um pouquinho Do meu testemunho De como eu cheguei Na Igreja Manancial de Vida Na verdade Eu cheguei pela dor Eu passei por um período De depressão E quando dava Seis horas Da tarde Da noite Eu começava A me sentir sufocada Ficava com vontade De chorar Dava vontade de quebrar tudo Dentro de casa Não tinha mais alegria De viver Meu esposo chegava do trabalho E eu estava chorando Não tinha paciência Com os meus filhos E teve um dia Que eu decidi me matar Falei para o Senhor Falei De hoje não passa Hoje eu vou me matar E quando meu esposo Chegou do trabalho Eu inventei uma desculpa Falei para ele Que eu iria fazer uma caminhada Coloquei a roupa de caminhada Tênis E quando eu saí No portão Da minha casa Eu encontrei Com uma amiga Ela falou Vanessa Você vai para onde? Aí eu fui Falei Meu Deus Não é hoje Que eu vou conseguir Me jogar na BR E eu virei para ela E falei Eu vou fazer uma caminhada Ela É? Então eu vou com você E nós fomos E ali eu comecei A conversar com ela Desabafar Falando O que estava acontecendo E ela me perguntou Vanessa Você ainda está indo Naquele templo Porque até então Eu era Hare Krishna Eu servia A religião Do hinduísmo E ela Eu falei Estou sim Estou indo No templo Sim Ela é porque Estou indo Numa igreja Pertinho da minha casa Queria te convidar E começou falando Da igreja Das irmãs E nisso A gente fazendo A caminhada E eu comecei A chorando Falando com ela Não falei Que eu queria Me matar Mas eu tenho Certeza que Deus a usou Para estar Me resgatando E quando a gente Estava voltando Para casa Ela falou Vanessa Eu conheço Uma irmãzinha Olha Ela é muito fervorosa Ela ora Milagre acontece Vamos lá Na casa dela Orar Para pedir para ela Orar por você E nós fomos Isso já era Umas dez horas Da noite E ali eu já fiquei Impressionada Que eu cheguei Na casa de uma pessoa Que eu nem conhecia Ela estava com visita Pessoal de Niterói Os familiares dela E Ela me recebeu De braços abertos Me levou para o quarto Orou comigo Leu a bíblia Leu a palavra Isaías 61 Que foi a primeira promessa Que Deus me fez E ali eu caí de joelhos Chorando E voltei para casa Totalmente diferente Voltei para casa Pedindo perdão Ao meu esposo Ele não sabia Que eu queria me matar E comecei Vindo à igreja E teve um dia De madrugada Que eu fui para a minha sala A primeira experiência Que eu tive real Com o Senhor Eu dobrei o meu joelho E falei Senhor Me liberta Eu não quero mais Continuar do jeito Que eu estou Não quero mais Ser como eu sou E comecei orando Chorando Falando com Deus E voltei para a cama Eu acordei Assustada E quando eu olhei para o lado Eu vi um homem careca Olhou para mim E falou É Vanessa Eu vou ter que sair Da sua vida E depois daquele dia A minha vida Nunca mais foi a mesma Nessa igreja Manancial de vida Encontrei Uma nova família Estou muito feliz E através da minha vida Eu tenho certeza Que milhares de vidas Vão vir O Senhor me deu jovens Para estar cuidando Eu tenho um projeto De taekwondo Aqui na igreja O meu esposo É convertido Os meus familiares Do Rio Todos estão se convertendo Porque eu creio Que Deus é um Deus De perto E também é um Deus De longe E é por isso Que eu sou Uma jovem Mais feliz Dessa terra Obrigada Obrigada Pastor Programa Tempo de Cura Glória a Deus Nós também somos As jovens Mais felizes Do mundo Sempre gosto de falar isso Porque a juventude Não está na aparência Está na alma Glória a Deus E eu quero convidar você Para conhecer a igreja evangélica Manancial de vida Somos ali uma família Em Cristo Jesus Queremos recebê-lo lá Você e sua família Lá é um lugar Onde nós buscamos Esse crescimento Como pessoa Como família Como sociedade E estamos nos preparando A cada dia Para influenciar a sociedade Com amor Com paz Com dignidade Com os princípios Da palavra de Senhor Venha fazer parte Da família Manancial Nós estamos ali Na rua O Mersinho de Freitas Número 134 Você é o nosso convidado Para estar conosco Nos cultos Esse mês É o mês de aniversário Da nossa igreja Nossa igreja Está completando 27 anos Como comunidade Então você é o nosso convidado Teremos cultos especiais O mês todo No final do programa Vai estar passando Toda a programação Do aniversário da igreja E você é o nosso convidado Especial Nós também tivemos Esse final de semana Um encontro de casais Apóstola O que a senhora achou Do encontro de casais? O pessoal está assim Delicíssimos Apaixonados, né? O encontro de casais É apaixonante Então nós ali trabalhamos Todas as áreas Da vida humana E foi trabalhado ali O relacionamento Entre homem e mulher Afetivo Sexual Emocional É tremendo Já estão abertas As inscrições Para o encontro de casais 2015 Então você Que quer fazer parte Desse encontro de casais Que é esse tratamento No seu relacionamento Vamos ali na igreja Manancial O Vinícius E a Emília Estão ali Para servir você E sua família E nós temos Todo o trabalho Com jovens Com crianças Venha nos conhecer E agora nós também Temos o nosso e-mail Do nosso programa Já falei Programa Tempo de Cura Arroba gmail.com Você pode estar pedindo Orações específicas Para os seus problemas Emocionais E espirituais Nós estamos Aqui Para servir você E eu disse No primeiro programa Que nós somos Uma igreja Que nós trabalhamos Nos templos E nas casas Nós também Vamos a sua casa Nós fazemos Alianças De oração Nós temos Células de evangelismo Porque se você Não vai à igreja A igreja Vai até você Nós não Estamos presos Nas quatro paredes Da igreja Nós estamos Livres Para levar O evangelho Do Senhor Jesus Aonde for Posso Dê sua palavra Final Deste programa Para todos Que estão nos assistindo Fale um pouco Para os nossos Telespectadores Do que Deus Tem Sempre digo Dê esse decreto Essa palavra Em direção Em direção De mudança Para que eles Quando estiverem Ouvindo esse programa Sempre que ouvirem Essa palavra Ative algo novo No coração deles Amém Falando de palavra Nós queremos deixar A palavra de Paulo Que ele disse Eu posso Todas as coisas Naquele que me fortalece Então você que está Se sentindo fraco Você que está triste Abatido Você pode exercitar Essa palavra No seu coração Posso Todas as coisas Naquele que me fortalece E quem te fortalece É o seu Pai Celestial Então as mãos de Deus Estão sobre a sua vida Te fortalecendo Te renovando Para que a glória dele Entre na sua casa Entre na sua família E sobretudo Na sua vida Restaurando Os seus ânimos Em nome de Jesus Amém Glória a Deus E não se esqueça Viva Sem medo De ser feliz Beijo Igreja Evangélica Manancial de Vida Apresentou Esse é o tempo De cura Programa Tempo de cura Tempo de sarar As feridas Da alma Programa Tempo de cura Terceira Legenda por Sônia Ruberti